E aí pessoal, você já ouviu falar sobre unhas oucas? As unhas oucas são unhas que estão afetadas por algum fator de fungo, tá certo? Os fungos, quando eles querem se alimentar da unha da pessoa, quando ele infecciona a unha da pessoa o fungo ele consegue entrar por baixo da lâmina unguial e essa entrada desse fungo por baixo da lâmina unguial causa a ouquidão da unha porque o fungo começa a se alimentar da unha pela parte de baixo, inferior da unha o fungo começa a se alimentar ali embaixo e ele começa a causar ouquidão naquela região tá certo? E o paciente pode ter uma ouquidão de unha distal, que é a parte da frente da unha ou ele pode ter uma ouquidão até lateral da unha também, do lado da unha o fungo começa a entrar por baixo dessa lateral ou ele pode conseguir entrar pela parte proximal da unha, por trás da unha e isso, na maioria desses pacientes que tem a infecção fúngica pela parte proximal da unha ele não demora muito tempo para perder a sua unha perder a unha e ficar aquela unha feia, afetada ou durar muito tempo sem conseguir aquela unha cair porque o tratamento de fungo, ele é um tratamento muito longo e ele precisa da atenção do paciente, se não tiver a atenção do paciente ele pode ficar por vários anos ali, aquelas unhas infectadas, tá certo? feito, eu já encontrei pacientes contaminadas suas unhas todas as suas unhas contaminadas, na cor verde, uma espécie de fungo aí bem característico que a gente conhece então, a gente vai comentar sobre tipos de fungo em outro vídeo depois então, se você estiver com a sua unha oca se estiver com oquidão de unha entendeu? se estiver com as unhas ocas, aparecendo aquelas unhas fofas fedendo muito, fedendo muito e é um fedor característico porque é característico de que existe alguma lesão que está sendo causada por algum patógeno, vamos dizer assim o fungo está se alimentando da lâmina umbiel e está liberando aquele odor naquela região úmida então, isso aí é terrível, é desagradável você ir para uma festa, ir para um ambiente com aquela unha feia, né? é desagradável mas, se você quiser, você pode procurar um médico especialista de fungo e ele vai fazer os exames e lá na coleta de fungo você não pode permitir que o profissional faça a coleta em cima da unha, tá certo? a coleta de exame de unha oca ela tem que ser subungual a coleta tem que ser subungual tem que ser por baixo da lâmina ungueal, tá certo? e um detalhe nessa coleta aí eu quero deixar essa dica aí Flávio Flebotomia Geral deixando para você essa dica quando você for fazer a coleta de fungo de uma unha oca o profissional tem que fazer a limpeza distal daquela lesão a limpeza distal desprezar aquela limpeza distal da unha tá certo? e procurar a última fase da lesão onde está o perímetro da lesão a última fase do perímetro da lesão que é justamente onde o fungo está mais ativo porque as células mortas já tem deixado para trás que é a parte que fica fedendo e aquele fungo já avançou naquelas extremidades mais próximas para conseguir se alimentar mais então você para conseguir um exame com qualidade dê essa dica aí se você puder colher no último estágio onde o fungo está faz a limpeza distal e dá essa dica aí a gente aprendeu aí você dá essa dica não interfere no trabalho mas você dá essa dica aí tá certo? faça a limpeza distal da unha a limpeza da sujeira primeiro e depois você vai e faz a coleta do exame naquela região que o fungo está mais afetado tá certo? ou que a unha esteja mais afetada tá certo? aquela parte na última parte a gente vai mostrar depois a técnica a gente está se preparando para comprar um material específico para poder mostrar para vocês como seria a coleta de cada procedimento tá certo? então veja essa dica aí valeu aí Flávio Flegotomia Geral Tchau! Tchau! Tchau!